Já convido a você Minha prima, um beijo pra você A Lucimara Viviano Muito obrigada pelo carinho de todos Agora sim, Jurandir já está aqui Posto pra falar sobre A oitava semana de prevenção De acidentes do trabalho Bem-vindo, Jurandir Muito obrigado, boa noite, Maíra Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo o programa Então é uma honra estar aqui E convidar todas as pessoas De casa e tal Pra comparecer na ETEC Que a gente está desenvolvendo ali É uma semana que a gente desenvolve Os alunos que desenvolvem Ali tem a ETEC Antônio Devisate Que é na Avenida Castro Alves E é uma instituição Onde oferece para os jovens, para o adolescente Ou para as pessoas que querem Ter um curso TEX, se profissionalizar Desenvolver Essa educação E nós do curso TEX Segurança do Trabalho A qual eu estou me formando Nesse final de ano Nós desenvolvemos, temos no currículo A incumbência de desenvolver uma semana Voltada para a conscientização de saúde Que foi tanto colocado aqui Que é importantíssimo O sorriso, a alegria É também um remédio Tanto para o nosso corpo Para a alma Isso é importantíssimo Então, a gente está desenvolvendo Essa oitava semana Que visa propor Envolver todos os alunos E também Esse ano a gente está com uma diferença A gente quer convidar As pessoas que quiserem conhecer a escola E também participar Está aberto a participação Tudo lá na ETEC Antônio Devisate A Castro Alves Por isso, o Girandir aqui Fazendo convite Exatamente A todos vocês que estão assistindo A semana é de 11 a 14, né? Isso A semana vai ocorrer do dia 11 Que é terça-feira Até o dia 14, né? Sempre das 19 Até as 23 horas Vamos ter várias palestras Intervenções Apresentações culturais Vamos ter também Várias empresas De vários segmentos Mostrando o seu trabalho, né? Para atuar Que atua junto Com segurança Com saúde Então a gente vai ter Minicursos também, né? Gostaria de deixar Um abraço muito especial Para a Tereza Que é a secretária Da Juventude e Cidadania Que se prontificou A fazer o minicurso Lá ajudando a gente O Corpo de Bombeiro O Luciano Que é Coordenador De Políticas para a Juventude Que também vem contribuindo E ajudando No desenvolvimento Dessa semana E todas as pessoas E empresas Que estão contribuindo Para que isso acontecesse Girandir, vai ser cobrada Alguma taxa? Não, não, não De forma alguma A única coisa Que os minicursos Que a gente tem Alguns já se esgotaram Como primeiros socorros E tal Mas tem outros Também muito interessantes Como saúde bucal Prevenção do câncer de mama E de colo do útero A pessoa para fazer inscrição Nos minicursos Que ocorrem na sexta Ela se inscreve Com um quilo De alimento Não perecível Todo esse alimento Que a gente vai arrecadar A gente vai reverter A ETEC Vai doar Para o Natal Solidário Que além de a gente Que além de a gente estar Aprendendo Se informando Ainda a gente está Ajudando Exatamente Ajudando Se conscientizando E solidariedade Eu acho que é uma palavra Muito importante Que a gente tem que começar A atuar No dia a dia Junto com a sociedade Junto com os outros Maravilha Jurandir Muito obrigada Pela presença Oitava semana De prevenção De acidentes Do trabalho Você está convidado Muito obrigada Sucesso para vocês Eu agradeço Muito obrigado E vou fazer um agradecimento Especial A todos os professores De Marília Desse país E principalmente Para os professores Da ETEC Que com toda a sua garra Força e conhecimento Ajudaram a gente Mediaram Todo esse trabalho Que os alunos desenvolveram Muito obrigado Muito bem Parabéns Jurandir Obrigada Sucesso Valeu Pessoal Mais um intervalinho Ao som de Creu Fidelis Daqui a pouco a gente volta Com dicas de looks Para festas Da Loja Ziff Olha o André Oliveira Ele arrasou André com as suas produções Foi direto de lá Da Loja Ziff Do Marília Shopping Tudo de bom No próximo bloco Enquanto isso Olha quantos presentes Nós temos hoje Tem o telefone Que é uma opção Para você concorrer 3454-4000 Tem as redes sociais Também Maira Convida Facebook É a nossa página Curte lá Tem Instagram Também Arroba Maira Convida Segue-nos Para você concorrer Brinde da Fumi Store Fumi Esporte Arancos Médicos E tem esse brinde especial Que vai ser feito à parte Que é da London Um presente do espaço Leandro Gustavo E também Maira Convida Essa parceria de sucesso Tá bom? Creu Mais um pouco de música Estou esperando vocês Até já Fora bolas Não me amole Esse papo De emprego Não tá vendo Não tô nessa Porque eu quero Sossego Porque eu quero Sossego Fora bolas Não me amole Esse papo De emprego Não tá vendo Não tô nessa Porque eu quero Sossego Porque eu quero Sossego Para bolas Não me amole Esse papo De emprego Não tá vendo Eu não tô nessa Porque eu quero